Olá, eu trabalho no serviço de histopatologia do Instituto Gulbenkian de Ciência. No nosso serviço recebemos as amostras, poderá ser um órgão, um tecido, um organismo e através de várias etapas vamos processá-las para poder entregar ao patologista que irá observar o tecido para ver se existe alguma lesão. Vou-vos mostrar como é que nós processamos a amostra. A amostra chega-nos fixada em formol e a seguir vai ser processada. O processamento consiste em retirar a água ao tecido. Para isso vamos passar por álcool, xilol e por última parafina que irá penetrar nos tecidos e conferir rigidez ao tecido. Após terminarmos esta etapa de processamento, as amostras serão incluídas. A inclusão consiste em colocar a nossa amostra no molde de parafina que irá permitir mais tarde ser cortada no nosso micrótomo. Já na microtomia, temos um bloco de parafina e a nossa amostra vai ser cortada aproximadamente 3 micras e vai ser colocada numa lâmina. Como o nosso tecido não tem cor, iremos que, através de vários corantes, consoante o que queremos observar, adicionar cor. Após esta etapa, as nossas lâminas vão ser montadas e serão entregues ao patologista. A próxima etapa é fazer a avaliação histopatológica das lâminas. Consiste em que, em identificar as lesões, descrevê-las, chegar a um diagnóstico. Como os investigadores fazem sempre uma comparação entre o grupo experimental e o grupo controle, pedem-nos sempre para nós tentarmos quantificar essas lesões. Por exemplo, avaliar a extensão de uma hemorragia, contar o número de mitosos, avaliar o tamanho médio de uma célula. E nós fazemos isso quer ao microscópio, quer através de lâminas digitalizadas. Estamos a entrar num mundo digital e nós, neste momento, podemos observar as lâminas ao computador, como se estivéssemos a olhar para o microscópio.